E aí galerinha, deixa o seu like, se inscreva no canal, que dá trabalho pra fazer. Vamos aqui, desligar esse negócio aqui, jogar um cyberpunk. Acabou de atualizar o cyberpunk na versão 1.21 e temos grandes surpresas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou ligar aqui o FPS, né? Como vocês estão vendo, ali em cima tá a placa de vídeo, processador, o DirectX. Embaixo do frame time ali, ó, tem o total de uso do CPU, do CPU Packager. E ali tem o máximo de CPU e threads, que é o total de CPU e threads que o PC tá usando. No caso, eu tô perdendo alguns FPS por tá gravando. Aqui eu tenho fotos mostrando que tá chegando a 60... Os bugs continuam, como sempre, né? O cyberbug. Mas eu tenho fotos mostrando que aqui roda a mais de 60 FPS. Eu vou deixar um videozinho jogando aí com o meu telefone, ou alguma coisa do tipo. Mostrando pra vocês que eu tô na configuração ultra antes, né? Ultra aqui, ó, gráfico. Vou botar aqui no ultra. Tudo no ultra aqui, configurado como bem no padrão. Antes ficava 30 FPS, 35 FPS. Agora eu consigo gravar sem aquela engasgada. O bug do jogo continua, porém, o FPS melhorou pra caramba. Já consigo jogar 60 FPS no ultra, caindo pra 55. No Cyberpunk 2077. Agora vamos pra gravação do meu telefone. Sem o impacto... Sem o impacto da... É, da placa de captura, né? Do seu impacto da... Da gravação aqui do Streamlabs. Já volto. E aí, galerinha? Em modo janela aqui no jogo do Cyberpunk. Opa! Ali, se vocês verem... Eu vou dar um foco ali, ó. Opa, pra focar ali. 55 FPS, ó lá. Vou mostrar a configuração. Vou dizer que eu tô mentindo. Vamos lá. Configurações. O gráfico está no ultra. Sem nenhum mod. Sem nada instalado. Não aumentei pra app, que aqui é a visão, né? Tá tudo configurado padrão no ultra. Vamos lá. Vamos dar uma caminhadinha. Olha lá. 50 FPS com a galera, com o povão. 50, 55. E indo pro meio da rua, ó. Já consigo 60. Coisa que eu não conseguia antes. Fora que ficava muito quente. O processador ficava 85 graus. Não sei por que raios de motivo. O processador ficava 85 graus. Ali o uso do Threads ficava quase 90. Agora tá 65. Melhoraram o uso da memória RAM, da placa de vídeo. Diminuiu de 17 pra 15 GB o uso de memória da placa de vídeo. É que eu tô gravando com uma mão. E mexendo num jogo com a outra. Olha que legal, gente. Com 60 FPS, 55. O máximo que caiu foi 50. Continua os bugs do jogo. Mas é um grande avanço, pelo menos, rodar 60 FPS no Ultra, né? Um lugar que eu rodava 30, 35. Aí quando vem as pessoas, cai pra 50. Então eu deixei esse vídeo aqui com vocês. Deixa o like no canal. Quem quiser jogar Cyberpunk com a 10, 30 TI, já consegue rodar 60 FPS. Vou roubar um carro aqui. Olha o High Trace. Vou roubar o carro do cara. Dirigir com a outra mão. Vamos ver. O bug de andar no carro, da iluminação, de andar e o carro subir o bonequinho. Olha lá. 55 ficou muito mais estável, cara. Eu não consegui jogar 30, 35 no Ultra antes. O carro mudou. Está muito mais molenga para dirigir. Mas, matei alguém. Então é isso aí, galera. Vamos deixar esse videozinho aqui só para botar no canal aqui rapidão a notícia, né? Que o Cyberpunk está rodando 60 FPS no Ultra em Full HD na 10, 30 TI com 32 GB de memória, 1.9 em 900K. Então, eita, meleca. Eu vou ser preso, eu vou ser preso. Então é isso, galera. Valeu o vídeo aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Quem está esperando para rodar 60 FPS no Cyberpunk, saiba que vai ficar complicado. Falou!